Muito bem, continuando aqui com o Pegasus PDV, estamos aqui na reta final dessa primeira versão para ir para a produção, né, e vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Eu vou clicar aqui no botão para recarregar a aplicação e observo o que vai acontecer com ela, tá? O que vai acontecer no início, ó. Tá aí, splash screen e ficou em tela cheia, tá? Então vamos ver o que foi implementado agora para que essa splash screen funcione. Lá no main, nós alteramos um pouquinho ele, tá bom? Nós já tínhamos alterado aqui o main para fazer o esquema de pegar os erros, né? Daí com o catcher nós chamamos o runApp, myApp, tá? Daí o myApp agora, olha, sofreu aqui algumas alterações, tá bom? No build da minha aplicação, a primeira coisa que eu estou retornando é um provider com o app database, tá? Daí eu crio o app database aqui, chamando o construtor dele. No dispose eu fecho o banco de dados e agora, ó, eu estou retornando um future builder no builder desse provider, tá? Nesse future builder aqui, eu chamo um delayed de um futuro, né? Esse comando aqui é para a gente, tipo um sleep em outras linguagens, tá? Então eu peço para ele aguardar três segundos, tá bom? E dentro dele aqui eu crio uma função anônima e ela vai fazer três coisas, essa função anônima. A primeira coisa que ela vai fazer é popular os objetos principais. Olha só, onde é que está o nosso popular objetos principais? Falei para você que ele ia sair do caixa page, né? Ele ficava aqui no caixa page logo no começo, né? Então sempre que o caixa page era recarregado, ele carregava os objetos principais. A gente acabou com isso aí, tá? Então agora nós vamos carregar os objetos principais sempre no início da aplicação, tá bom? O método veio para cá então. Daí, ó, a telinha inicial ela vai durar pelo menos três segundos, tá bom? E aí, se o carregar o popular objetos principais demorar mais do que isso, né? Tipo, na primeira vez que a gente carrega a aplicação ele cria o banco de dados, joga algumas coisas no banco de dados, né? Então enquanto ele está fazendo isso daí, a telinha do splash screen está aparecendo para o usuário, tá? Daí eu tenho outros dois comandos aqui, ó, que é o desktop window reset max window size e desktop window to go full screen. Que é para a tela ficar em tela cheia, tá? Isso daqui, para eu poder utilizar esses dois comandos, eu tive que importar esse cara aqui, ó. Esse desktop window, tá? Então aqui no meu pubspec, eu tenho um novo pacote aqui chamado desktop window. Legal? Beleza. Então esse efeito que nós vimos ali, né, de ele ficando em tela cheia, é por conta desse comando aqui, tá? Vai para a tela cheia. Daí, ó, esse filter builder, ele também tem um builder, tá? Daí o builder dele, ele vai fazer uma de duas coisas, né? A primeira é a seguinte, ó. Se o estado de conexão estiver aguardando, né, se ele ainda estiver dentro desse loop aqui, ele mostra a splash screen. Ele retorna uma material app, e o home da material app é o splash screen. Esse splash screen é uma nova página que eu criei. Ela se encontra dentro de shared page splash screen. Uma página bem simples, é um stateless widget. Dentro dele eu tenho um container. Daí ele tem uma coluna. Essa coluna, ela vai retornar um container com a altura 300 e a logo do Pegasus PDV. Você coloca a logo do teu sistema. Mais embaixo vai ter um texto. T2T e Pegasus PDV. E mais lá para baixo, né, no finalzinho, ele vai ter bem-vindo, aguarde um momento, tá? Exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. Quando ele carrega... Ele coloca logo em cima. T2T pega o Pegasus PDV. Bem-vindo, aguarde um momento. E acima do bem-vindo, aguarde um momento, tem um circular progress indicator, né? A bolinha lá que fica rodando, tá? Beleza. Então, enquanto está acontecendo esse loopzinho aqui, ó, ele está mostrando a splash screen. Se não, né, se não está mais esperando, ele vem para cá, ó. Ele retorna uma material app, que era o nosso código anterior, tá? Esse aqui é o nosso código anterior, que vai carregar a nossa aplicação como ela deve ser. Tranquilo? Então, é assim que nós carregamos a nossa splash screen, né? E já executamos tudo que é necessário ser executado no início da aplicação dentro desse bloco de código aqui, tá? Você deve ter observado também que aqui no título da aplicação está aparecendo o T2Ti Pegasus PDV Lite e, ó, está o logotipo da T2Ti aqui, tá? Não só aí, como o logotipo também aparece aqui embaixo, tá? Então, onde é que eu altero isso daí na aplicação? Eu altero aqui no PubSpec, venho aqui, altero, coloco alguma coisa e aparece lá? Não, não é aí, tá bom? Para você alterar isso daí, você vai ter que vir aqui na pasta Windows, ó, dentro de Pegasus PDV, na pasta Windows, você vem em Runner, Resources. Daí, dentro de Resources, você coloca o seu ícone, tá? O nome tem que ser AppIcon, você vai ver que no teu projeto aí, o AppIcon.icon, né, ele está com o logotipo do Flutter, tá? Então, coloca o teu ícone aí, que ele vai funcionar, tá? Se ele não funcionar, dá um Flutter Clean e executa de novo a aplicação que vai aparecer o teu ícone, tá bom? Legal, em relação ao título aqui em cima, esse título, ele é alterado aqui, ó, dentro de Runner, MainCPP. Você edita esse MainCPP, edita ele, e bem aqui, ó, Window, Create and Show, aí você coloca aqui o título que você quiser. Bem aqui, o que é que estava aparecendo? Estava aparecendo a mesma coisa que tinha aqui, ó, esse Pegasus PDV, tá bom? Então, eu alterei aqui, e ele passou a mostrar o título que eu quis, tá? Se eu quisesse alterar aqui também o tamanho inicial da janela, eu poderia alterar aqui, ó. Não faz muito sentido alterar aqui, já que as janelas, as resoluções, né, vão ser diferentes, tá? Então, é melhor a gente mexer na questão da janela, do tamanho da janela, aqui no Main mesmo, né, utilizando esses dois comandos aqui, utilizando essa biblioteca do Windows, né, que eu já mostrei pra você, tá? Pronto, então resolveu também essa questão do ícone e do título ali, tá certo? Daí, uma outra coisa que eu fiz aqui foi a seguinte, aqui no F5, quando a gente vem nas opções, né, nós temos lá o movimento, suprimento, sangria, cadastros, compras, estoque financeiro, dashboard, daí tem aqui o contato e a ajuda, tá? O que é que eu coloquei aqui? Em ajuda, o cara clicou em ajuda, vai acontecer o seguinte, eu vou direcionar para uma playlist, uma playlist com vídeos de ajuda para o usuário final, tá? Que inclusive é uma das minhas próximas tarefas, tá? Então, nos próximos dias eu vou estar empenhado em fazer os vídeos dessa playlist aqui, ó. Tá bom? T2TI pega os PDV Lite e aqui vai ter vários vídeos feitos para o usuário final, tá? Então, é diferente dos vídeos que a gente faz para você, para o desenvolvedor, tá? Que tem que ser um vídeo voltado realmente para o cara que vai usar a aplicação, né? Totalmente diferente, tá certo? E quando você lançar a tua aplicação em produção, você pode apontar para essa mesma playlist aqui, não tem problema não, tá bom? Não tem nenhum problema, o problema que vai ter, tipo assim, aqui, aqui, vai estar, vou estar falando da T2TI e tudo mais, né? Então, pode ser que confunda o teu usuário, né? Já que a tua aplicação vai ser concorrente da aplicação da T2TI, tá? Então, se você não quiser apontar para essa playlist, você pode criar os seus próprios vídeos para o usuário final, tá bom? Beleza. Então, deixa eu fechar aqui, volto para cá, E aqui, ó, opa, deixei no F5 de novo, em contato, o que é que eu fiz? Eu estou chamando o e-mail do cara, na verdade, estou chamando a aplicação padrão que envia e-mail, tá? E ele pode escrever um e-mail para a T2TI, tá? Eu vou mostrar como é que eu implementei isso daí, aqui no Windows, como eu não utilizo esse carinha aqui no Windows, eu utilizo direto o Gmail lá no navegador, né? Então, não está nem configurado para mandar, tá? Isso pode ser melhorado, você pode ter um formulário de contato, o cara preencheu o formulário de contato lá dentro da própria aplicação, e lá você manda o e-mail por dentro da aplicação, ou você manda a requisição para o servidor, tá bom? Mas, por enquanto, eu vou fazer assim nessa primeira versão. Então, no meu menu lateral, ó, aonde eu tenho a ajuda, eu fiz o seguinte, ó, a URL aponta para a URL daquela playlist, que vai ficar fixo isso aqui, daí eu verifico se o cara pode carregar essa URL, depois, se ele puder, eu carrego a URL que eu defini aqui em cima, tá? Senão, ele vai lançar uma exceção informando a URL não pôde ser carregada. Beleza? Ok, muito bem. Que comandos são esses aqui? Launch e CanLaunch. Lá no PubSpec, além de eu ter colocado o Desktop Window, para a gente fazer a tela ficar em tela cheia, né, eu coloquei também esse URL Launch, era aqui, ó, onde ele permite que eu execute uma URL, e aí tem várias formas de executar essa URL, você pode procurar por ele na internet, vai ter como carregar um URL dentro de um WebView, se você estiver trabalhando diretamente somente com o Android, tá? Mas, enfim, eu usei o método que carrega diretamente para um navegador, tá? Deixa eu voltar lá, onde eu estou? Está aqui, menu lateral. Então, na ajuda, eu vou carregar a URL da minha playlist, e vai ter todos os vídeos de ajuda lá para o usuário final, tá bom? Mais embaixo, embaixo de ajuda, eu tenho o contato. O que é que eu faço no contato? De novo, ó, eu chamo o Launch. Mas antes de eu chamar o Launch, eu monto uma URI aqui em cima, ó, tá? O esquema da URI é Mail to, o caminho, ó, t2sti.com.arroba.gmail.com é o meu da t2sti, e ele vai colocar no assunto, t2sti.rp.pegasus.lite.duvidas. E aí o cara preenche o que ele quiser lá no conteúdo, e manda o contato para a gente. Beleza? Muito bem. Se o cara não estiver satisfeito com nada disso daí, aqui embaixo tem o sobre, né, e no sobre ele está informando. Esse software pode ser encontrado nesse link, tá? Uma das minhas tarefas também, que deve ser sua, que também deve ser uma tarefa sua, é criar uma página apresentando a aplicação, né? Então eu vou criar uma página dentro da 3sti Sistemas, né, colocar lá, pega do superdv alguma coisa aqui, tá certo? E o cara ele pode acessar também este link aqui, e aí no site, né, no site da empresa, no caso da 3sti, ou da sua empresa, no caso da tua aplicação, ele também pode entrar em contato com você, aí via telefone, via WhatsApp, via e-mail, enfim, os modos que você vai ter, os meios que você vai ter disponíveis lá de contato dentro do teu site, tá? Pronto. Então aqui, ó, os meus próximos passos são desenvolver esses vídeos para o usuário final, fazer testes na aplicação, tanto no desktop como no Android, né, que são as primeiras duas versões que eu vou lançar, tá? E tem um outro detalhe que eu ainda vou implementar, que é o seguinte, quando o cara, eu estou pensando em implementar dessa maneira, quando o cara, ele tiver mais de 100 vendas, ele começou a usar a aplicação, fez uma venda, fez duas, fez três, fez cinco, fez dez, quando ele passar da centésima venda, vai aparecer uma tela pedindo para ele se cadastrar, tá? Para ele se cadastrar? É, para ele se cadastrar. Daí essa tela vai fazer com que esse cara se cadastre no meu servidor, da T2STI, tá bom? Lá no T2STI Sistemas, ele vai se cadastrar lá. Eu vou pegar algumas informações dele, né, no mínimo o e-mail dele, tá bom? Pronto, se cadastrou, ele está liberado, essa tela não aparece nunca mais, a não ser que ele reinstale a aplicação, tá bom? É o único outro requisito que eu ainda vou colocar, né, e aí com esse cadastro eu crio uma lista de pessoas, tá? E posso ficar entrando em contato com elas. Nessa tela que vai aparecer, eu vou colocar lá um tiquezinho, você quer receber informações sobre a aplicação, sobre novas versões, alguma coisa assim, né, que é para o cara permitir isso, e aí eu vou criando essa lista de usuários, tá? Aí com o tempo quando eu lançar as novas versões, as versões pagas da aplicação, eu entro em contato com esses usuários. Ó, saiu NFCE, ó, saiu SAT, a sair, sei lá, vou falando sobre as novidades da aplicação, né, não só dessa, mas como das outras aplicações, tá certo? Da, da Teluist aí, no caso, né, e você da sua empresa. Enfim, você cria uma lista de contatos, tá? Então, essa tela, ela tem que ter, né, então, para ela não aparecer logo no começo, né, para o cara não ficar assustado, o usuário lá, eu vou colocar, essa tela vai aparecer depois que ele tiver sem vendas, tá? E aí você pode criar a sua estratégia de outra forma, você pode mostrar essa tela logo no começo, você pode não mostrar essa tela, tá? Mas eu vou colocar essa tela assim na aplicação, e depois que eu colocar essa tela e fizer os testes, aí eu vou publicar a aplicação, ela vai ficar pronta para a produção, tá?